Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco De deixar ela assim, tão só Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Onde já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Olha ela com a maquiagem borrada Sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco De deixar ela assim, tão só Ah, se fosse eu Você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo Com você Hoje já se viu Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida